Olha, dados do Sistema de Monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que no mês de julho o Piauí já registrou 504 focos de queimadas e de janeiro até agora o estado aparece na décima colocação do Brasil em relação a esses focos. E o clima, gente, está cada vez mais seco. Então a gente vai saber agora como evitar que esses números aumentem aqui no estado. Quem vai explicar isso para a gente é o repórter Bartolomeu Almeida, com quem eu falo agora ao vivo. Oi, Bartolomeu, bom dia para você. Esses números já preocupam porque a gente ainda nem entrou de fato no BR Obró e a gente sabe que as queimadas, né, elas aumentam justamente no período mais seco do ano. Bom dia para você, Nájila Fernandes, bom dia para o telespectador que está nos acompanhando. Realmente, viu, Nájila? Olha, logo cedinho aqui o sol já está quente. Já está quente nas primeiras horas da manhã, como você falou. Então houve um aumento nos focos de queimadas no estado do Piauí, o dobro, né, no mês de julho, o dobro dos focos do mês de junho, onde foram registrados 256 focos no estado do Piauí. Nós estamos com o Tenente Coronel José Veloso, relações públicas do Corpo de Bombeiros do estado do Piauí para falar, então, quais são as ações que o Corpo de Bombeiros está tomando e, inclusive, de forma educativa. Nós temos a cultura das queimadas aqui no nosso estado, portanto, o representante do Corpo de Bombeiros vai falar, então, a respeito desse assunto. Um bom dia para o senhor, Tenente José Veloso. O que preocupa nesse momento, como a Nájila falou, nós estamos ainda, não estamos nem ainda no Berrobró e essas queimadas já vêm aumentando? Sim, na verdade, nós estamos, apesar desses números, eles estão dentro da estatística, eles estão dentro da média histórica. Então, anualmente, nós já temos esse perfil de termos um acréscimo das quantidades. Esse pico chega a setembro, outubro e novembro. Nós temos exatamente o nosso pico máximo. Mas, sim, o Corpo de Bombeiros já está se preparando para isso aí. Inclusive, nós estamos nesse momento em operação, a operação Guardiões do Bioma e se envolve todo o estado do Piauí. É uma parceria do governo do estado, dos órgãos diversos do governo do estado, com as prefeituras municipais e até com o governo federal, o Ministério da Justiça. Nesse momento, como a gente falou, nós estamos capacitando brigadistas, o município contrata brigadistas, nós fazemos a formação. Esse brigadista, na verdade, são pessoas que moram, conhecem a região, se é até lavradores, que eles vão aprender essas técnicas de combate a incêndio e vão auxiliar o Corpo de Bombeiros, que poderão até ser contratados pela prefeitura em caso de ocorrência de incêndios na região, naquele município. Os órgãos estaduais, nós temos desde a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Polícia Militar, que inclusive, juntamente com a SEMA, estão contratando, já foi feito esse contrato, de uma aeronave, um helicóptero, que tanto ele permite o transporte de bombeiros, pessoas, brigadistas, que vão fazer o combate a incêndio, como um equipamento que se chama Bump Jump. Ele transporta a água para fazer o combate a incêndio. Então, ele permite essa eficiência melhor do nosso combate a incêndio. Temos ainda a Polícia Militar Ambiental e a Delegacia do Meio Ambiente. A ideia é trabalhar no sentido orientativo e também no sentido repressivo. Em sendo identificadas condições de crime, situações onde houve uma prática criminosa, ele também responderá. Quais são as regiões que têm maiores focos de incêndio no Estado? Varia um pouco. Nesse momento, por exemplo, nos preocupa a região do Cerrado e Semiárido. A região do Meio Norte e a região do Litoral, elas não estão tendo, nós não estamos tendo ainda, ainda, essa ocorrência, vamos dizer assim, de incêndios mais robustos. Mas o Cerrado, já foram identificados alguns focos de incêndio. O Semiárido, também, nós já temos alguns focos de incêndio. Muito obrigado ao Tenente Coronel José Veloso, Relações Públicas do Corpo de Bombeiros. Só lembrando que o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta, então, para a baixa umidade no Estado do Piauí, especialmente os municípios no Sul do Estado. Nájela Fernandes. Ok. Bartolomeu Almeida, muito obrigada. Toda atenção é pouco, principalmente nesse período, né? A gente já está aí a caminho do BR ao Bró e o tempo está cada vez mais seco. Obrigado. Obrigado.